Salve, salve Família Massa, Diri Rorê e Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês, primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, se gostar do conteúdozão, já se inscreve, fortalece daí, que a gente fortalece de cá, beleza rapaziada? Satisfação muito grande ter todos vocês aqui, então mano, já cai no likezão, rumo aos 100 mil inscritos, beleza? Vamos bater 100 mil inscritos ainda hoje, satisfação enorme, vamos embora. Tô aqui ainda no evento de cachoeirinha, e mano, quando eu tô aqui, chega esse cachorro aqui ó. Aqui é de trança. É, eu era dirigindo a honra, né? Agora, olha. Sei lá o que aconteceu na minha vida, né? E esse cachorro chegou aqui com a BMW F8C, né? É o satanás, 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 é o satanás. O bicho chegou aqui com a BMW F8C, mano, o bicho chegou apavorando tudo, só o cano. Do jeito que a galera gosta. Do jeito que a turma gosta, tá ligado? E ficou uma dúvida aqui, né, galera? Galera, Iago, a F8C tá ferrando mais do que a CD1000. Eu não gostei disso, me senti... Humilhado, humilhado. Humilhado. E resolvi tirar isso a limpo. Vamos resolver isso feito homem? Feito de pessoas adultas? Feito homem, porra, eu sou o quê, doido? Como é que é, cara? Feito de uma pessoa adulta. Bora! Vamos no duelo? Bora! E a gente vai botar agora a doelar, a BMW F8C, que eu vou mostrar pra vocês. Verso a CB1000. Antes de começar, de assistir o vídeo, eu quero que vocês comentem. Antes da galera ver, eu quero que galera comente logo. Hashtag F8C ou Hashtag CB1000. E depois que você assistir o vídeo, aí você vai lá e diz, acertei ou errei, beleza? Galera, quem me conhece aí no canal já sabe. E eu, se não, já posso a conhecer agora também. Eu já tive CB1000, então você já sabe, né? Aí foi, senta, bota pra cá, corra não, corra não. Ele disse o quê? Era pra gente resolver como homem. Então isso foi um desafio, bora lá. Desafio, pastor. E se é desafio, a gente não come nada pra ninguém, mano. Já dei pau na XJ6 do Lucas Motovlog, na XT. Mano, já cansei de quebrar geral. E agora, se liga na nave do cachorro. Como tá aqui, namorar a moto do bicho. Ele tá nervoso, rapazinho. Eu tô nervoso. Eu não vou mentir, mas eu tô confiante, tá entendendo? Eu não tô certo. Tô nervoso, mas tô confiante, porque, porra, é CB1000, né, parça? Tá ligado, porra, tem que respeitar, parzinha. Porra, parça. Bim, né, bim, é bim. Se liga na nave do cachorro. Mano, olha que linda, velho. Vai buscar o escape dela lá do outro lado, por favor. Escapa lá do outro lado. Vai lá buscar o favor. Deixa da tua cachorrada. Vai lá, vai lá. Olha pra aí, rapaziada. Olha que linda. Qual é o ano dela, mano? 16, 17. 2017, mano, na nave. CB1000 tá mexendo Guaraná perto dela. Quá, 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 quá. Mano, eu vou dar um quebra nesse bicho, porra, na moral, velho. Olha isso, mano. Olha o escape da bixiguenta como tá, velho. Ó. Cê é louco, mano, ó. Ó o escape dela, fiote. Só o cano. E aqui tá a minha moto, né? A CB1000 zona. Cês já conhecem aí no canal, tá ligado. CB1000 zona camuflada naquele naipão. Opa, marechal. Tudo bom, né? Bom dia, graças a Deus, né? Tô bom aqui, não foi? Eu gostei. É um design novo, é? Faz parte, né, cara? É um designer novo. A placa. Ô, papacapim. Olha a palaca de Deus. Quase furou, hein? Quase furou. Mas um pouquinho ele furava. Um pouquinho já era a placa. Eu não acho que tem jeito aí. Mano, se não for pra vir pro evento, pra acabar assim, a gente não fez nada. Deu o pneu ali pra acabar. Opa, papacapim. E aqui tá CB1000 com megafone, como vocês viram, tá ligado? Louco. Então a gente vai fazer um testezão raiz. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar. Vai pegar e vai lançar na cachorrada mesmo. Uma do lado da outra e toma corte de giro. Marriga. Quem sair, quem sair. Vem cá, sei não, viu? Mano, tu tá torcendo pra qual? Fala aí. É porque é diferenciado ali, né, pai? Mas tá ligado que aqui o bagulho é doido, enfim. Aqui é outro nível, né? Aqui é quatro canetas. Deixa eu te lembrar, vai. Aqui é quatro canetas. Deixa eu te lembrar só, ó. Deixa eu só lembrar aqui. O cara tá pensando que é brincadeira a cara dele ali. Olha a cara do vagabundo. Vagabundo a cara dele. Vai tomar um couro, mano. Vai tomar um couro. Vai me tomar um couro do caralho, velho. Olha, cara, tô sério. Só pra lembrar, mano, ó. Tu é doido, é? Ei, Marachal, dá tempo de desistir, velho. Não, não, sério. Dá tempo de desistir, vai. A pressão da porra, dois. Desiste, desiste, vai. Não, tá começando agora, rapaz. Marachal. Faz o suspense aí. Faz o suspense aí. Olha, e vocês tão vendo aí como faz uma thumb aí do vídeo aí, ó. Aqui é o make-off. Se liga aí no thumb. Aqui é o bastidores que ninguém não mostra. Aqui é o vídeo do vídeo. Tá ligado. Mano, como é que tá teu canal lá, pra galera se inscrever lá? Filha da Ronit, rapaziada. Chega lá. Vai lá no canal do cachorro. Quem gosta de vídeo interesseira, só cola nenhum. Eu só vou indicar um lá. Cola nenhum lá, que é a interesseira do cemitério. Só isso. Eita, porra. Só isso. Esse aí eu assisti, esse aí eu assisti. Pesado, hein? Pesado. Então, mano, vai lá no canal do brother, Iranda Ronit. Vai lá no último vídeo dele. Comenta muito lá, bota a hashtag CB1000. Vamos intimidar ele. Bota muito, comenta muito no último vídeo dele. Hashtag CB1000. Quero ver geral. Tem muito comentário, ele dá pra Recife. Se tiver muito comentário, ele dá pra Recife. Não, não precisa não, é pra Recife não, mano. Não, não, não. Deixa eu encarar o ar mesmo. Não, não, fica lá. É muita coisa. Tá com medo, pô. Tá com medo, isso aí. Tá vendo aí, você mostrou, parça. É isso aí, mano. Mano, na moral, vamos fazer um duelo louco agora? Bora, bora. Vamos puxar lá pra onde estava o evento e a gente bota um do lado da outra. Duelo raiz. Um do lado da outra e manda o recortão. Duelo raiz, não é duelo no tela, não. Isso, duelo raiz, parça. Bota um do lado da outra e aqui sair no vídeo, ganhou. Pô, vamos fazer um duelo raiz? Não vou nem pro evento. Bora logo fazendo aquela encruzilhada ali e nós botar as duas motos no meio pra galera se assustar daqui. Ah, pô, bora. Hoje você tá fechado, pronto, a gente vai pra ali agora pra encruzilhada e vai ver qual que é a que berra mais. Bora. Beleza? Mano, na moral, esse cachorro aqui, ó, vai te ferrar comigo, mano. É uma porra, pô. CB1000, eu falei errado no vídeo no começo, ainda errei. Falei Ronald. Ronald já passou, agora é massa, mas agora ele tá de CB1000. Vai ser CB1000 versus F800. Não tem, hein? Não tem, hein? Vamos ver qual é o berra mais. Esse é o escape que tá na CB1000. E a F tá só o cano. Cadê, 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 cadê? Tem um balão na moto. Tá só o cano, a bichona. Vamos ver quem berra mais. Vou tá gravando pro meu canal. O Iago, no dia de rolê, vai tá gravando pro canal dele. O Irã também vai tá gravando pro canal dele. Vai sair tudo no canal, todo mundo aqui. Vai sair no meu, no teu, no dele. Eu vou deixar na descrição aí. Vai sair no meu, no teu, no dele. Eu vou deixar na descrição aí. Dois mil anos depois, os caras ainda tão fazendo a tub do vídeo. Eu quero saber se vai anoitecer, se não tá fazendo a tub. Vai anoitecer e não termina a tub. Quanto minuto é se desgravar, descarregar a cana? Minuto? Minuto. De novo. Mais uma vez. Eu quero ver quem vai fazer mais barulho. Quem vai berrar mais. Eu sou bem em cima, tu ainda tá aí, manhã. Ele subiu, se deitou, voltou e não terminar a tub do vídeo. Ei, os guardas de trânsito passam aí. Olha o tanto de espaço que ele tava fazendo. Tem nem guarda de trânsito aqui. Pera aí, eu dou pausa aqui. Ei, Ramon, qual berra mais, qual foi mais barulho? Qual o som mais bonito, pelo amor de Deus? CB1000 ou F800? O megafone, o berra. Faz muito barulho na F800. Eu só dei uma voltinha sem acelerar muito a CB1000. Mas eu tô achando... Ah, agora já era. Ah, tô indeciso, tô indeciso. Eu andei na F800, eu acelerei, fez muito barulho quando eu passei aqui na rua. Acabou-se, acabou-se. Acabou, acabou a tub. Vai ser oito, vai ser oito. Agora pode começar. 45 minutos pra fazer a tub. Eu vou filmar daqui, vou filmar daqui. Tanto vai pro teu canal, como pro meu. Rapaziada, é o seguinte... Ei, nada mais justo por causa desse belímetro aí, ó. Desse belímetro, o careca é bagulho louco, mano. Raiz, é ouvido. É o surdo que diz. O surdo ouviu... Tem que ter um jurado, tem que ter um jurado. Tem que ter um jurado, porque senão tu vai falar que eu tô falando mais barulho. Então, mano, passa assim. É a parada é o seguinte. Tem que ter uma votação. Tem que acelerar a moto. Se for um negócio de jurado, é tudo amigo dele. A galera vem pra cá. É tudo amigo dele. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Vai. Vou ser sincero, vou falar qual vai ser a melhor aqui. Eu sou amigo do parça aqui, ó. Eu vou falar qual vai ser a melhor. Só ligar as máquinas aí agora. Como eu tava dizendo, vai fazer agora um duelo final, grã-finale, tipo Street Fighter e Ultimares. CB1000 vs F800, fofinha. Vamos lá. Caralho, fofinha. Agora vamos. Liga, liga. Vai ligar primeiro uma, depois a outra. Primeiro a mil. Toquei fogo na Babilônia. Foda só. Olha a injetada da cachorra. E olha os vizinhos aí. E olha os vizinhos de hoje. Fala, pode dar certo. Amanhã eu tô indo embora, danada. Pode bater nessa primeira hora. O que é na parada. Esperar uma parada, ó. Uma carrega, parada, sem acelerar. Olha a parada. É, ela parada, não parada. Essa tá falcando, essa. Tá com o do de baixo. Tá no fundo. Olha a cintura. Tá o canto, cara. Tá o canto. Um estralinho. Um estralinho. Um estralinho. Só um estralinho. Só devagarzinho, devagarzinho. Vai. Meu caralho, o meu tem cinco, não? Tem. 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 Não manda o furo. Vai, agora. Tem que botar lá. Um cinco, né? Vai. Um cinco, meu irmão. Caralho. Para, pô. Para. Não. Embora. Agora, pô. Para, pô. Agora, pô. Agora, pô. Pá de louco. Pá de louco, então, pô. Tá um pouco. Beleza. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Caralho! Fiquei surdo agora. Fiquei surdo agora. Vamos pegar aqui a reação de alguém, vamos pegar aqui a reação de alguém. Vamos pegar aqui a reação. Agora é a hora do campo de dois. Vai lá, vai lá! Agora é a verdade, agora é a verdade. Vou ficar um pouco longe aqui que eu estou ficando surdo. Eu estou ficando surdo. Acelera. Eu vou ficar um pouquinho longe. Está com medo. Perdeu! Perdeu! Perdeu o que? Eu senti aqui. Calma aí de novo. Eu estou em dúvida. Vou fazer o seguinte. A galera duvida que vai voar. Vocês vão comentar aí nesse vídeo. Nada mais justo. Beleza? Eu vou correr, mas eu vou ir para longe. Não teve nem jeito. Caramba! Caramba! Ficou nervoso. Vem cá. Vocês que vão falar aí, rapaziada. Quem berrou mais, se foi a CB1000. Se foi a CB1000, você bota a hashtag CB1000. Se foi a F100, você bota a hashtag F800. Daqui a uma semana que esse vídeo for postado, a gente vai fazer a contagem e ver quem berrou mais. Fechou, fechou. Se essa... Mano, não. Quer dizer que eu tenho que ir para Recife, é esse duelo? Sim. Vai pagar a passagem, então. Desliga aqui essa porra aqui. Quem perder, paga a passagem. Quem perder, paga a passagem. Se a F800 ganhar, eu vou lá para Caruaru fazer a revanche. Se a CB1000 ganhar, irão para Recife fazer a revanche. Combinado? Combinado. 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 Se ela ganhar, vai ter que botar uma tala. Passa. Três por legado. Cada um com o seu segredo. Três por legado. Caralho, hein? Ele vai ter que andar com a original. Quer me humilhar? Claro. Vai estar pelando. Ele tem que andar com a original. Fechou? Piado. Galera, comenta. É nóis, família. Então, é isso aí. Tá com vocês aí. Comenta muito nesse vídeo. Bota aí. Hashtag CB1000 ou Hashtag F800. Quem achar que você ferrou mais, mano. Tá com vocês aí, beleza? Satisfação muito grande. Mais uma visão no canal. Ruma 100 mil inscritos. Quero ver geral. Fortalecendo. E tamo junto. Dia de rolê do Recife para o mundo todo. Fechou. Tchau. Tchau.